Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. E a nossa convidada de hoje tem como ofício transmitir ideias e sentimentos através de cores, texturas e formas. Em um livro infantil, por exemplo, ela é responsável pelas ilustrações que funcionam como elemento enriquecedor da obra, por ser um aspecto visual que tanto atrai as crianças pela sua beleza quanto ajuda a contar a história. Formada em design pela Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, com intercâmbio em artes plásticas na Universidade do Porto, em Portugal, ela trabalha com as áreas visuais, seja ela ilustração, pintura ou design gráfico. E desde 2020, ela é responsável pela produção de capas de livros, ilustrações para posts e para livros infantis na Vitelli Publisher, na Vitelli Design e na Vitelli Music. Estou falando da artista visual e designer Nadine Júlia. Olá, Nadine, querida, seja muito bem-vinda ao Bate-Papo Literário. É um prazer enorme recebê-la aqui. Obrigada, Renata. Eu queria começar agradecendo ao convite de estar aqui, a Vitelli Publisher, a Vitelli Design, a Vitelli Music, a você e ao Bate-Papo Literário. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Que bom, que bom. Vamos começar. Eu quero saber de ti. Poxa, você é super jovem, já dá para ver logo no começo, mas tem um currículo já bastante diversificado nas áreas, nas artes visuais. De onde é que surgiu a vontade de transformar sentimentos e ideias em formas, texturas, cores? Fala um pouquinho da gente sobre a sua atividade como artista visual e designer. Bom, nem com todas as pessoas funciona assim, mas eu comecei desde pequena. Então, desde muito nova, eu já gostava de desenhar, de pintar. Eu pegava as câmeras da minha mãe, eu fazia aquelas massinhas assim, fazia personagens, ia filmando segundo por segundo, tentando fazer uns filmes. Tentava atuar, umas coisas assim, aquelas coisas de criança. Mas, de alguma maneira, essa vontade de estar ligada à pintura, ao desenho, ela sempre seguiu comigo, desde pequena. E aí, a gente vai crescendo e vai vendo como transformar isso assim, no meio do adulto, no meio da profissão. E acabei seguindo esse caminho. Comecei me formando em design gráfico e depois eu fui percebendo que eu queria seguir também na área da ilustração, da pintura. E, de pouco a pouco, eu fui indo por esse caminho. Estou até hoje aí na busca de cada vez mais me encontrar com as artes visuais. E você tem ali, eu vi várias telas suas, murais, você já fez exposições com pinturas, com ilustrações, com murais também. Fala um pouquinho para a gente. Sim. Acho que em 2019 foi a primeira vez que eu comecei a riscar um mural. Eu já pintava, eu tinha ido para Portugal fazer esse intercâmbio para começar a entrar nesse mundo da pintura. E aí, quando eu comecei a pintar murais, eu me encantei. Então, é muito bonito porque são várias áreas que eu sinto que elas super se complementam. Então, o fato de eu ter me formado em design me ajuda muito na hora de criar, por exemplo, uma ilustração, na metodologia, na composição, de entender como funciona a hierarquia, as cores, a composição. E os murais entraram nessa também. Até hoje eu sigo pintando. Quero cada vez mais poder estar aí nesses espaços, seja tanto na rua quanto dentro da casa das pessoas. E esses murais, eu tenho curiosidade, esses murais que você pinta, eles são em Florianópolis? Em que locais? Se a pessoa quiser conhecer um pouquinho do seu trabalho. É em Florianópolis. Cada projeto é muito único, né? Então, tem um que foi feito numa padaria, na Pão a Mão. Um padaria incrível também. Outro já foi para uma empresa, no espaço interno deles, onde eles se divertem. Então, já é outra proposta. Então, eles são bem diferenciados e cada um deles tem um projeto de design. Então, em muitos momentos, você vai ver que um é muito diferente do outro, porque são propostas diferentes. Então, espalhados aí por Florianópolis. Que legal! Muito bom! E você está há dois anos, então, na Vitelli, né? E a Vitelli tem a Publisher, a Design e a Music. E trabalhando aí na área das ilustrações, na área de... Trabalhando com a marca. Nos fale um pouquinho sobre esse trabalho que você vem desenvolvendo aí desde 2020. Ah, o trabalho com a Vitelli é muito bonito, assim. Porque começou com os posts, né? E os posts sempre são voltados para a área, né? Tanto a área da Vitelli Music, quanto o design, quanto o publisher. Então, quando tem o dia do redator, o dia do designer, o dia do jornalista. É uma maneira de reconhecer essas profissões. E, ao mesmo tempo, poder estar ilustrando isso. Eu sinto que é uma maneira de me conectar ainda mais com a equipe, assim. Então, sempre foi um trabalho muito bonito. Porque, para além de eu me sentir muito livre no momento de ilustrar e poder explorar várias cores, vários traços. Eu tenho a liberdade de, em posts diferentes, explorar estilos diferentes de ilustração. A mensagem em cada um deles também é muito bonita, assim. Então, é um trabalho que eu gosto muito. E que tem toda uma equipe por trás, né? A ilustração, ela é só um detalhe ali. Tem a parte da redação, de quem pensa, todo o planejamento dos posts, para quem vai ser direcionado. Então, eu sou muito feliz nesse trabalho de fazer parte da equipe, assim. De estar reconhecendo esses dias as diversas pessoas que trabalham. Tanto na Vitelli Music, quanto na Vitelli Design, quanto na Publisher. Ô, Nadine, eu trouxe aqui uns posts da marca que eu acho muito interessante. Vou pedir para o Fabrício colocar para a gente, para você dar uma comentada. Que eu achei muito bacana. Que aí fala de algumas datas, ó. Que bacana, né? E aí, toda essa ilustração é você que cria. Fala para a gente, comenta para a gente um pouquinho. Aí, da literatura brasileira. Isso. Essa ilustração é criada por você. Sim. Sim. Em alguns momentos, a gente também conversa, vivem sugestões. É muito legal. Porque daí a gente vai conversando com a pessoa que escreve o post, por exemplo. Em possibilidades. Às vezes, fica totalmente aberto para mim. E é um processo muito de buscar referências, assim. Então, entender um pouco mais sobre aquela profissão. O que acontece ali. De alguma maneira, o que me encanta naquela profissão. E conseguir transformar isso numa ilustração. Então, em muitos momentos, você pode perceber que são ilustrações metafóricas também. Porque são profissões que... Por exemplo, ali na profissão do repórter. Ele está ampliando ali uma história. Ele é um ponto de vista. Então, acho que tem sempre esse momento que é crucial na hora de ilustrar. Que é entender sobre o que a gente está falando. Para conseguir depois transformar isso numa outra linguagem. Muito bom, Nadine. É criatividade a flor da pele o tempo todo. Nós vamos fazer um pequeno intervalo. E na volta, a gente vai falar dos outros trabalhos. Que tem cada um mais lindo que o outro. Não sai daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta. E o Bate-Papo Literário de hoje tem o prazer de receber a artista visual designer Nadine Júlia. Formada em design pela Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC. Com intercâmbio em artes plásticas na Universidade do Porto, em Portugal. Há dois anos, Nadine é responsável pela produção de capas de livros, ilustrações para posts e para livros infantis na Vitelli Publisher, Design e Music. Nadine, vamos continuar que tem muito mais coisa interessante por aí. E eu quero que você fale um pouquinho de um projeto que eu achei genial, que é Marcos da Literatura. Que são marcadores de livro, né? E cada marcador traz uma escola literária, né? Um movimento literário. E com um escritor que simboliza aquele movimento. Nos fale um pouquinho sobre esse projeto, a ideia, quem teve a ideia, como é que foi fazer a ilustração. Olha, esse é um projeto que eu gosto muito. É justamente sobre isso, uma maneira de divulgar e fazer chegar, né? Nas pessoas a história da literatura de uma maneira bonita, assim, né? Então, no momento que você está lendo o livro, você conhece um pouquinho mais, você relembra um pouco mais dessa vastidão aí de escritores e de pessoas incríveis que tem na literatura da nossa história. E aí cada um deles traz um pedacinho do movimento que aconteceu. E uma das pessoas que está ali representando, que foi muito difícil, né? Escolher, porque são várias e todas são incríveis. Mas para trazer um pouquinho desse conhecimento para as pessoas que estão lendo. Então, ali a gente mostrou do arcadismo. Depois tem quinhentismo também. E do barroco também, que tem o Gregório de Matos. E como é que é isso? Eu tenho muita curiosidade de saber como é que é o processo de criação, assim. Vocês começam pensando na ilustração, no texto. Vocês trabalham em conjunto. Como é que funciona? A gente sempre trabalha em conjunto, né? É sempre um conjunto de várias pessoas que fazem cada um pedacinho e no final chega nessa criação que é o marcador. Então, normalmente, já chega o texto pronto para mim. Mas, às vezes, antes disso, já é conversado. Então, às vezes, a própria pessoa que vai desenvolver a parte do design gráfico, ela já dá algumas sugestões para quem está fazendo texto. Tanto na quantidade de texto, como separação. Eu também, às vezes, dou alguma opinião, assim, do que pode ficar mais interessante ali na hora de a gente criar composição. Então, no primeiro momento, chega o texto. Aí, a partir do texto, tem o designer que vai pensar como que a gente vai compor isso, naquela diagramação pequenininha. E, sabendo onde que eu vou ter que ilustrar, qual o espaço que sobra para ilustrar, quais as possibilidades, aí eu começo a estudar essa parte da ilustração. E, finalmente, a gente junta os três e tem o marcador. E aí, vocês vão publicar ali os marcadores de todas as escolas. Eu acho que, até agora, vocês fizeram até o barroco, né? O quentismo barroco e o arcadismo. E aí, a cada tempo, vocês vão publicando um a mais. É bom porque a pessoa vai fazendo coleção, né? E é uma maneira super lúdica de você aprender sobre os movimentos literários. Isso que eu achei bacana. Dá vontade de ler e dá vontade de ver. É muito interessante. Sim, cada um deles tem uma cor, assim. Então, fica muito bonito quando você junta todos. Fica bem colorido, assim. Eu estou bem ansiosa para ter os meus. Eu também. Você sabe que eu estive no Vitelli semana passada e a gente fez uma reunião esta semana online. E semana passada, eu fui conhecer a editora Vitelli Music, Vitelli Designer. E acabei ganhando alguns livros e tal. E hoje, a gente estava lembrando, né? Que eu falei, amanhã eu vou conversar com a Nadine. E assim, bah, aí falamos sobre os marcadores, falamos sobre os projetos. Eu esqueci de te dar os marcadores. Guarda aí para mim que eu quero fazer a coleção. Com certeza. Nadine, vamos falar então um pouquinho sobre um outro projeto que eu achei muito genial. Que é Se o Seu Texto Fosse Uma Pessoa. E eu consigo muito enxergar isso. Que esse projeto, ele dialoga com os escritores. Que tipo de texto é o seu? Se ele fosse uma pessoa, que tipo de pessoa ele seria? Eu achei genial. Nos fala um pouquinho sobre esse projeto. Bom, o projeto, ele funciona nesses dois âmbitos, né? No texto e no personagem. Então, existem diversas personalidades de texto, né? Tem aqueles textos que são românticos. Tem aqueles textos de pessoas que imaginam algum gigante, né? Para onde aquele texto vai ir. Para quantas pessoas vão ler ele. Que é o megalomaníaco. Tem o coach. Então, tem várias personalidades. E a gente traduz elas tanto num personagem quanto no texto. Então, cada uma dessas personalidades tem um textinho falando sobre elas. Sobre como elas seriam. Como esse texto seria se ele fosse uma pessoa. E tem a ilustração de um personagem também. Então, ficou muito linda também uma coleção parecida com o Marcos da Literatura. Quando a gente pensa que é uma composição, né? Uma composição gráfica de texto, de imagem. Cada uma tem uma cor. Cada uma tem uma personalidade. E no final, quando você junta todos também fica lindo. Dá vontade de fazer aquela coleção também. Verdade. Eu vou pedir para o Fabrício colocar aqui que eu trouxe também algumas ilustrações desse projeto para você comentar. Gente, eu achei fantástico. Eu tenho o megalomaníaco. Eu fiquei pensando qual é a personalidade do meu texto, né? Será que é esse? Às vezes é uma mistura de um pouquinho de cada um. Coloca para a gente, Fabrício, por favor. As ilustrações que... Isso! Essa aí é o quê? A otimista. Eu acho que eu sou um pouquinho desse aí. Ali você é responsável pela ilustração? Conta para a gente. Isso! Ali, no caso, eu sou responsável pela ilustração, pelo personagem. E assim, Renata, tem fases também, né? A gente tem fases que um texto sai meio megalomaníaco. Tem fases que ele sai melancólico. Então, às vezes, a gente tem uma mistura de vários depende do momento. É verdade. No meu caso, eu acho que depende da crônica vai um tipo de personalidade ali. Mas, de qualquer maneira, eu acho que o artista tem uma personalidade própria e acaba inserindo ali no texto e acaba marcando o seu texto, que eu acho que é muito bacana. E qual é o objetivo desse projeto? Conta para a gente. Ah, eu acho que é tanto para a pessoa conseguir se enxergar ali, perceber o que está acontecendo, pensar um pouquinho nessa relação entre ela e o próprio texto, que acontece muito, né? Principalmente, acho que nessa área de você expor o que você escreve, vem muitas emoções, né? Até porque muitas vezes é algo pessoal nosso. E também para a gente poder se divertir um pouco com essas situações, né? Aquilo que a gente espera do nosso texto. E o que a gente também lê no texto do outro. Então, acho que é uma mistura desses dois aspectos. É verdade, Nadine. Maravilhoso. Trabalho incrível. Nós vamos fazer mais um pequeno intervalo e na volta eu quero falar das ilustrações dos livros infantis, que eu também adorei. Não saio daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta e o Bate-Papo Literário de hoje tem o prazer de receber a artista visual e designer Nadine Júlia. Formada em design pela Universidade Federal de Santa Catarina, com intercâmbio em artes plásticas na Universidade do Porto, em Portugal. Há dois anos, Nadine é responsável pela produção de capas de livros e ilustrações para posts e para livros infantis na Vitelli Publisher, Design e Music. Nadine, vamos falar então agora das ilustrações dos livros infantis. E tem alguns que eu conheço, inclusive do Enzo. Eu entrevistei a Nádia, acho que faz umas duas semanas e recebi também os livros do Enzo. E é o terceiro livro que ainda vai ser publicado agora, acho que no início do próximo ano. Você é responsável pelas ilustrações. Nos fale um pouquinho então desse seu trabalho na literatura infantil. É uma área que eu sonho encantada, assim, a área de ilustração infantil. Então, eu sou muito suspeita para falar. E como é que vem a criatividade? Você primeiro recebe o texto e cria em cima do texto. Como é que é esse processo criativo? Bom, todas as minhas ilustrações, elas acabam tendo, sendo marcadas, assim, na parte de processo pelo design. Então, eu tenho uma metodologia que, de uma maneira resumida, eu posso dizer que eu sempre busco encontrar conceitos, ideias. Então, primeiro eu converso com a pessoa para entender qual é a intenção daquele projeto. Ou seja, um projeto de ilustração para livro ou alguma peça gráfica. A gente encontra esses conceitos, entende quais são eles e depois a gente vai para a área de entender qual seria o melhor estilo gráfico para a gente estar trabalhando naquele projeto. E tudo isso é feito em conjunto. Então, a Nádia participou ali desde o começo, até porque é um projeto que é dela, né? Então, a minha função é conseguir traduzir toda essa beleza ali do texto dela, desse projeto dela. E que depois vai se transformar nessa coisa muito bonita, que são as outras crianças poderem entender também esse lado que é acolhedor, que é cheio de criança da escola, né? Esse projeto aí do Enzo de Pinho 3, ele fala muito sobre isso, sobre abrir o olhar para as crianças, de que a escola também tem esse lado que é muito legal. Que é lúdico, que é gostoso. Que é professora acolhendo, que é um novo mundo, que ela não está acostumada. Então, é muito bonito poder fazer parte disso e entrar nesse desafio, que é passar essa mensagem para crianças. Exatamente, essa mensagem, ela é passada tanto por meio do texto, eu acho que é tão importante quanto o texto é a ilustração, né? Porque a criança, ela lê através da ilustração. Tem um outro trabalho seu também, que eu achei muito bacana, que é da Lísia, que é veterinária, que é o Pet Felino, que vai ser lançado agora, é isso, Nadine? Bebês Caninos, olha ali que coisa mais amada, aquela... Ai, gente, demais, achei fofo demais. Conta pra gente. Então, são dois projetos, tem os felinos e tem os caninos. Ah, sim. Os caninos já estão, como vocês podem ver, encaminhados, prontinho para logo mais ser publicado. E é um trabalho muito bonito, assim, da Lísia, que é uma maneira de educar as pessoas que têm os cãezinhos e que, às vezes, estão pela primeira vez, né? Tendo um animal em casa, de entender como que funcionam todos esses processos, né? Porque realmente exige muito cuidado e exige muito conhecimento para saber o que fazer nesses momentos, né? Quando ele fica doente, sobre as vacinas, quando ele chega, sobre o medo de ser acolhido. Então, é como se fosse um manual ilustrado para guiar essas pessoas nessa jornada que é de ter um cãozinho ou ter um gatinho. E é super importante, porque realmente a gente precisa de muitas instruções. Eu, como mãe de pet, agradeço. Ficaram lindas as ilustrações, né? Ficaram muito lindas. E vem muito mais projetos por aí. Eu sei que está saindo umas cadernetas também com um mote ali do Se Meu Texto Fosse Uma Pessoa, não é isso? Isso. Essas são os novos projetos aí que vêm. Essas ilustrações que a gente mostrou do Se Meu Texto Fosse Uma Pessoa vão ser transformadas em caderninhos. E cada caderno vai ter a capa de uma dessas personalidades. Eu estou bem ansiosa para ver também esse projeto impresso. E quais são os outros projetos que você tem em mente para o ano que vem dentro da Vitelli? Ou também, de uma maneira geral, porque você trabalha com vários projetos? Olha, dentro da Vitelli tem novidades aí. Talvez alguns livros, algumas ilustrações. Só ficar atento que logo vão ter novidades. E em relação também aos meus projetos pessoais, eu sigo pintando, eu sigo estudando bastante para uma nova exposição. Os dois estão em processo, mas vão acontecer. Que bom. Nadine, olha, em primeiro lugar, parabéns pelo teu trabalho. Eu acho que realmente é um trabalho que colore a vida da gente. Porque a vida sem imagens, ilustrações e pinturas, murais, seriam muito, muito sem graça. Então, parabéns por colorir a nossa vida com o seu trabalho. E muito sucesso, sempre. Renata, obrigada. Nossa, é um prazerzão participar disso aqui. Te agradecer. Agradecer a Vitelli, as três Vitelli de Pan, cheias de design e music. E é uma honra saber e ter esse reconhecimento também de ti em relação ao meu trabalho. Eu fico muito feliz. Obrigada. Que bom, que bom. Obrigada também. Muito sucesso. E eu conversei hoje com a artista visual e design, Nadine Júlia. Mas antes de terminar o programa, eu quero fazer um agradecimento especial aos parceiros do Bate-Papo Literário. Eu quero agradecer ao estúdio Morgana Nakleto, especializada em sobrancelhas e beleza. A Academia Toya, que há 42 anos mantém o nosso corpo em movimento. Ao IASG, onde você aprende vários idiomas de uma maneira fácil e divertida. E a editora Vitelli Publish, que ajuda a escrever a história de quem escreve suas histórias. E o Bate-Papo Literário está no ar aqui na UNITVSC. Se você não conseguiu assistir o programa inteiro ou gostaria de assistir novamente, ele vai estar disponível pelo canal do programa no YouTube chamado Bate-Papo Literário. Vá lá, inscreva-se. Muito obrigada pela companhia de vocês. Espero todos novamente no nosso próximo Bate-Papo Literário. Até lá.